Salve rapaziada, eu sou Rebeki, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser reação análise aí De uma batalha E mano, eu acho que vai ser uma loucura, parça Eu gosto de dar essas doideiras de vez em quando Mas antes de começar isso aqui Peço encaracidamente o seu like e a sua inscrição Porque esse é o terceiro vídeo do dia Já trouxe duas batalhas muito brabas aí Ao meio dia e às três horas Então deixa o like e se inscreve pra dar aquela força Se quiser ajudar mais ainda Se inscreve no canal que tá na descrição Que é o meu canal de som Vou lançar meu primeiro som dia 22 e 4 E não vai parar por aí Vou começar a lançar vários sons aí Vou me dedicar a isso Fazer como mais um trampo aí, né Junto a outros que eu já faço, né Então, tá ligado O pai aqui é mil utilidades Faço mil coisas E esse vai ser mais um, então Espero que vocês gostem do meu som quando eu lançar dia 22 e 4 Mas se inscreve lá Hoje também tem batalha da aldeia Daqui a pouco, né Eu vou estar de dupla com o Mister Mano brabo lá no interior Fé no sorteio, não estamos confirmados A gente tá pelo sorteio Se tiver que ser, vai ser Se não tiver, fica pra uma próxima No problem Bora pro vídeo, né Johnny vs Nabrisa Mano, isso aqui vai ser loucura, velho É realmente o Tank Old, né Edição 500 Maior abaixaria, mais 18 Se os caras colocaram isso no título É porque o bagulho foi doido Eu tô curioso pra ver isso aqui, mano E vocês sabem que não é meu estilo Que eu não gosto tanto Mas vamos ver isso aqui Tô curioso Eu tô curioso Eu tô curioso Eu tô curioso Eu tô curioso Você é muito bom em fazer uma música Seus sons são muito bons Mas fazendo freestyle Já dá pra ver que você chega meio de vacilação Aí, tem um ano que eu não faço esse bagulho aqui Mas foi iniciando que eu comecei a fazer meu free Aí se liga, mano, que eu tenho o principal Até tenho de act meu no teu canal Vou ter que falar pra você mais uma vez Se você fazendo um filho Free você não fez Você admira o meu canal da função Pena que o seu eu não admiro muito não Admiro assim porque tu fez a reação É tipo o meu filho e freestyle é criação Se liga, mano, agora eu vou estourar champanho Do rap do meu filho, tá ligado? Eu sou a mãe Vem que você gosta do meu canal Vem que vigia Claro que eu gravei Te dá moral de cria Cê tá ligado, cara, aí que é o bagulho Joga no bagulho Mas não é só, é só barulho Aí, então eu passo a ver aqui Eu passo aqui na dicção Cê quer dar moral de cria Então valeu Eu lembro no direct Tô falando Na brisa, vamos lá gravar um som Vou te dar um som Cara de caô Nunca te chamei pra gravar um som Porque você faz acústico Eu faço por um tempo Mas o seu som é outra função Calma aqui, eu tenho mais uma rima Cê tá ligado que eu tô tranquilo Eu nunca te chamei pra fazer um som Mas todo som seu que sai Você pede reação Bate palma aí, meu povo brasileiro Bate palma aí Por enquanto, isso tá normal 1 a 0, Johnny Mas por enquanto, não tem putaria Barulho pra quem gostou mais da rima da MC Na brisa Peraí, 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 peraí Família, tem mais de 15 pessoas no salão Pra ter esse tipo de barulho, tá ligado? MC, repita por favor Que eu acho que o pessoal não entendeu Barulho pra quem gostou mais da rima da MC Na brisa Barulho pra quem acha a melhor de uma de Johnny Barulho pra outro pro Amc Johnny Barulho pra pra não melhor Barulho pra outro pra na brisa São Gonçalo tá ligado, o vagabundo mata sem esboço. É só ver pela pele preta, atire em nós, pergunta. E aí, tá acordado? Tá não? É vagabundo. É isso. O que o Daí ainda tá falando? É isso do Estado. Mas aí tem instituições como a UERJ de São Gonçalo. Vou chamar dois MCs pra cair no banho. O que vocês querem dizer? Vou chamar dois MCs pra cair no banho. O que vocês querem dizer? O Daí ainda é muito louco, né, mano? Yeah, 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 yeah. Johnny batalhando pronta na brisa. Eu sei que do rap você veste a camisa, mas... Parece até uma praga. Parece até a filha da Ana Maria Braga, mas... Cê tá ligado? Ô, Moro José, MP1 disfarçado. Ainda não tem putaria. Aí, se liga, mano, você não mete a coméia. Tá mentindo só pra ganhar grito da poteia. A gente já sabe o que o meu não pode. Só costeleta tá quase encostando no bigonde. Artigo 5x7. Ei, na brisa, gostei da poxete. Aí, se liga, mano, que eu chego aqui na disciplina. Tá falando de minha costeleta aqui na rima. Só porque você não vai dormir de costeleta com a tua mina. Porque seu demônio, ela que é clima. Caralho. E mais de três? Dois? Um, dois, dois. Aí, ele foi um monstro, caralho. Aí, ele foi um monstro, caralho. E aí, ele foi um monstro, caralho. Conhecida como caralho, cara. Porque, mano, tem o respeito pra caralho. Sua mulher pra caralho. Pegaria tua mina, mas não pegaria o Johnny. Porque é feio pra caralho. A voz do povo é a voz de Deus, meu caralho. Não, não, ó, 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 ó. Para aí, com todo o respeito. Tô todo respeito Tô todo respeito Bota aquela criminalidade Aquele beat de criminalidade Aê família, quem acha que tem que ter o terceiro rádio Mostra barulho aí família Aê família, família, família Tô todo respeito Dá mais ênfase a minha voz Dá mais ênfase a minha voz Não, o beat tem que tá alto Mas a minha voz tem que tá mais alta ainda, entendeu? Aê família, é, é, é Se a batalha bate-bota ou até contra o responde E a plateia quer o quê? Se a batalha bate-bota ou até contra o responde E o time quer o quê? Se a batalha bate-bota ou até contra o responde Ei, 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 ei Então tá so rávido, mano Agora eu entro na sua mente Se liga, aí meu nome é rima inteligente Aí, eles gritaram pra mim Só pra ver a nabrizar te bater no novo a mente Tá ligado? Não, porque você é apelando improvisado Tá ligado meu mano, eu falo pra tu Também apelaria se eu falar com o que é o braço do teu cu Ah, apelão, apelão Aí, ah, mas tá suave, eu faço, eu cristalino, eu sou cabueta Aí se liga mano, sabe, eu manjo na caneta Mas tá suave mano, você não aguenta Rua é o caralho, eu prefiro é na buceta Eu te humilho, sabe que eu sou anarilho Você sabe que eu te humilho, mas eu não comeria essa buceta Pra não machucar seu filho Aí, aí, então tá suave mano que eu chego na minha correria Tá bom, você também não te daria Mas tá suave agora eu te ensino que eu sou cria Primeiramente, mulher não é comida Você não me daria, eu não te comeria Então vai e se enforca com a corda Você não me daria, eu não te comeria Essa é a primeira coisa que nós concorda É isso Então se liga mano que agora eu vou falar um bagulho aqui Se liga, chega de insexo O Johnny ainda abriu esse bagulho É nem sem merda Eu em cima da minha mulher se fodeu Aí viu que o bagulho ficou esquisito Minha filha, eu tô comendo filha mignon Você acha mesmo que eu vou voltar a comer ovo frito Ai caralho Eu sou o ovo frito Mas se liga mano, eu sou gostoso Arrões, feijão e ovo É a comida do povo Nossa, ele foi o monstro Eu sou o Johnny, eu sou o caminho Se o Palmeiras na excelência ficar na dúvida Você faz DNA lá no ratinho Bate palma pra essa batalha aí minha família Bate palma aí por favor família Barulho pra quem gostou mais da rima Tericina a brisa Barulho pra quem acha melhor Tericina a brisa Barulho pra quem acha melhor rima de Johnny Barulho pra quem acha melhor rima de Johnny Barulho pra quem acha melhor rima de Johnny Caralho mano Esse segundo e esse terceiro round foi genial Vai se fuder mano Nossa mano, muito bom Teve uma zima muito inteligente dos dois lados Inteligente Sim, gente, até em embaixaria Putaria, existe inteligência Porra, essa última ideia do Johnny aí Foi uma ideia muito rápida, tipo, que ele teve O Inside, né, que ela falou É, ovo frito é a comida do povo, né Por isso que o povo te come, né Mas foi muito rápido, tipo, o raciocínio É Pode parecer uma coisa boba, mas não é, mano É um raciocínio realmente muito rápido O Johnny é bom em gastação O cara rimou a vida inteira assim, mano E a Nabrisa também, mano, muito engraçada, cuzão Nossa, os dois arrastou, mano, os dois arrastou, mano E eu acho que o lance Da gastação, da putaria, é esse, mano Você nunca pode tentar se opor a ela Quando ela cai desse jeito, né Por exemplo, a Nabrisa que puxou E o Johnny, por exemplo, ele já embarcou nas ideias Vamos fazer homenagem, né Foda-se Tá ligado, ele, porra, ele poderia Se fosse algum outro MC, eu tenho certeza que ia falar, tipo Ah, você tá em cima da minha mulher, sua talarica É uma ideologia, fechou no cara assim, tá ligado Ele não, ele incorporou a brincadeira e foda-se Isso eu acho muito da hora, mano A última rima lá do Não a última, né Mas a rima do catucar o filho ali É pesada, é pesada Mas assim O Daíra Eu não sei o que ele falou pro Johnny, né Porque não apareceu na câmera Mas eu não acho que tem que ter intervenção Intervir em nada, não A partir do momento que você não põe regra na batalha Cada um fala o que quiser E sustenta as suas palavras E já era, mano E a conduta tem que ser exigida depois, mano Tipo assim Eu não sei o que o Daíra falou Eu realmente não sei Se foi brincando Se foi tipo requisitou Mas não tem que falar nada, mano Tipo assim Do meu ponto de vista Acabou a batalha Se ele achou zoado Aí ele vai lá pro Johnny e fala Ô Johnny Dá uma maneirada aí Eu sei que não tem regra Mas dá uma segurada Mas no meio da batalha Não tem que falar nada Tem que deixar o MC seguir as ideias dele Ou isso ou você coloca a regra Eu sou contra a regra, cara Eu não acho que tem que ter regra nenhuma Se o cara falar a maior merda de todas Ele vai ter que segurar o BO dele Você quer ver um exemplo aqui? O Monarque com o podcast dele Ele falou uma puta merda Se fodeu Teve que segurar o BO nas costas A liberdade Ao extremo Ela é isso É você segurar a responsa no peito No peito No peito Tá ligado? E na batalha funciona assim Se o cara falar uma coisa racista na batalha Ele tá fudido, velho Ele provavelmente vai ser vaiado Depois que é pra tomar uma surra Se o cara for homofóbico Numa coisa Por aí vai Nesse caso aqui Os dois estavam brincando com o outro Então não deu nada Você pode ter certeza Que se fosse, porra Os dois estivessem rimando ideologia E do nada o Johnny falasse Que ia comer ela E acertar o filho dela Porra Aí Aí sim Aí seria um bagulho zoado E provavelmente Ele ia se fuder Porque aí seria um bagulho Tipo, nada a ver Entendeu? Mas como Foi na batalha E também tem muita gente falando assim Ah, isso daí pode ter dado pé Pra uma coisa relacionada à pedofilia Não Não, não foi Tem até piadas Sobre isso daí Que o Johnny falou É uma piada Tipo, famosa Tá ligado? Que os caras falam Não vou nem repetir Mas fazendo uma analogia É isso mesmo Tipo, de mulher grávida Que acontece quando o homem transa Com uma mulher grávida Existem um milhão de piadas Sobre isso É, não tô falando que eu concordo Que eu acho que é certo Enfim, mas Existe essa piada E ela não é categorizada com Como pedô, né? Não vou nem repetir a palavra Já falei uma vez Agora foda-se Mas eu não vou ficar repetindo Enfim Então eu acho que Mano, cada um segura a sua responsa Se o Johnny se fudesse depois por isso Problema dele, velho Ele que segura a responsa, entendeu? Não acho que tem que ter intervenção de nada não Eu sou a favor da pessoa Falar o que ela quiser E aí se ela falar merda e se fuder Ela se vira Eu penso assim Porque a partir do momento que você É Coloca a regra Você tá limitando às vezes Uma ideia até errada do cara Eu não vou citar os MCs Mas teve uma batalha em 2019 20, se não me lembra agora Que um MC claramente novato Que nunca tinha rimado Que provavelmente só assistia tanque na casa dele Foi rimar E aí ele chamou o MC que era preto E ele falou um negócio de graxa Falou que o cara Acho que se ele suasse Ele ia suar graxa Algo assim Não vou citar aqui um MC Que eu não quero que ele seja lembrado Por causa de ter sofrido uma rima dessa Mas foi algo do tipo, né? Não me lembro agora a rima Mas tinha a ver com graxa Fazendo analogia a uma piada racista Quando ele fez isso A palatéia ficou tipo Ninguém abraçou a ideia do moleque E ele ficou mó sem graça E o outro MC O que sofreu a piada racista Quebrou ele nas ideias Mas não quebrou de um jeito Tipo assim Ele podia muito bem simplesmente ter Se tivesse uma regra Desclassificada o moleque E o moleque ia continuar Com esse pensamento racista Tá ligado? Ia continuar com essa brisa Desse pensamento Em outros lugares Porque ele ia achar assim Ah, frescura Mas não O cara deu uma aula pra ele na batalha Quebrou nas ideias O moleque viu que tava errado Tá ligado? E provavelmente ele nunca mais vai fazer isso Porque ele é prendendo uma marra Ele fez uma piada racista O pessoal acabou com ele Tipo, mano Mano, ele foi cobrado Além de ouvir essa rima Pensou Porra, tô errado Você pode ter certeza Não sei o que aconteceu com esse moleque Mas ele nunca mais vai fazer uma piada racista Ou seja A ausência de regras Fez ele falar uma merda Se fuder E aprender Se tivesse regra Ele jamais faria essa piada E ele continuaria Com esse pensamento E essa piada Por anos E quantas pessoas Ele não poderia Fazer essa piada Às vezes magoar Propagar ideias Ideias piores até Como isso não poderia Se potencializar De um jeito pior Então assim Eu sou contra a regra Regra em batalha Não tô falando de Leis Vida real É outros 500 Tô falando de batalha Em batalha Não tem que ter regra Tem que ser livre Porque é freestyle E você fala tudo aquilo que Você tá pensando Você expõe o seu jeito As suas ideias E se você falar merda Você vai pagar o pato Então eu penso assim Então eu acho que não tem que ter interferência Realmente eu não sei O que o Daíra falou pro Jornal Às vezes eu tô falando aqui pra caralho Nem aconteceu nada Às vezes só saiu da câmera os dois Então Tô só Contextualizando Porque eu já imagino Que muita gente vai falar aqui Ai tá errado Que não sei o que Gente Já vi rima muito pior Do que essa Em nível de Ser algo pesado Sabe Enfim Por round Voto o primeiro round No Johnny Segundo round Eu voto no Na Brisa Acho que ela conseguiu Meter o louco De um jeito mais engraçado E o terceiro round É no Johnny Claramente Ele Mano Falou uns bagulhos muito Muito de doido Mas conseguiu Jogar o bagulho Enfim Não tem muito mais o que falar Dois a um pro Johnny Satisfação total Johnny na Brisa Satisfação total Batalha do Tanque Satisfação total Da Ira E MZ na apresentação Foda demais Outros vídeos não apareciam aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Brrro da Boa Web Tamo junto Satisfaction E é nóis